A maioria das pessoas já ouviu, lugar de criança é brincando, ou lugar de criança é na escola. Dois cenários bem difíceis de manter nos tempos atuais. Brincar requer cuidados a mais por parte dos pais. Os pequenos e indefesos têm sido alvo da maldade evolutiva social. Frequentar a escola também não tem sido tarefa fácil. O índice de evasão escolar já era alto e tem aumentado. A desigualdade social, dificuldades financeiras, têm tirado o direito universal dos pequenos serem apenas crianças. Sem condições financeiras, eles ficam em casa ou têm que trabalhar para ajudar no sustento familiar. Preocupados com a situação, os deputados estaduais, por meio da comissão que defende os direitos da criança e dos adolescentes, trouxe à tona o problema. Reuniu atores de diversos poderes constituídos para buscar uma solução. Nós propusemos ao governador do estado, e que o governo já está fazendo isso, já deve estar mandando para a Assembleia Legislativa nos próximos dias, um projeto de lei para conceder bolsa de estudo para os adolescentes, para quem está no ensino médio e que de alguma forma teve que se ausentar da sala de aula para contribuir no incremento da renda familiar, para que essa criança tenha uma bolsa de estudos, o que vai fazer com que os seus pais possam ter uma motivação a mais, que não precisaria, não deveria ter mais, que nesse momento é importante, para que esse aluno volte para a sala de aula. Enquanto a deputada Marlene Fengler lidera o grupo de trabalho da comissão, sobre a evasão escolar, simultaneamente outros projetos visam defender as crianças na Assembleia Legislativa. Um, prestes a se tornar realidade, deve assegurar brinquedos adaptados em parques e praças a crianças deficientes. Tem ainda o que permite pais, em processo de adoção, usar o nome afetivo para os filhos. E outros diversos visam combater a pedofilia, violência sexual e exploração sexual. O mês de maio se tornou o Maio Laranja por força de lei estadual, de origem legislativa. O mês de conscientização desses crimes se tornou efetivo. Matérias correlatas querem proibir o uso de dinheiro público para apresentações culturais, uma forma de patrocínio e que tenha um cunho sexual. Programas, nesse sentido, também já são realidade. O parlamento catarinense também está atento aos desaparecidos. Uma proposta que institui o alerta de crianças que sumiram. Na área da saúde, o atendimento precoce é o que tem sido defendido. O projeto de lei quer que instituições que realizem parto informem compulsoriamente possíveis alterações neonatais. Projetos que parecem não gerar muito impacto na sociedade, mas garantem às crianças alívio e segurança jurídica. Só assim o dia das crianças poderá ser mantido. Com toda a leveza e alegria que a data sempre reservou para eles e para os que convivem com eles.